Charles Bonfim, também aqui no adversário de São Miguel das Matas, 128 anos de história. Muito importante esse momento para São Miguel. É um importante momento, primeiro que é uma festa que tem como meta principal, por assim dizer, comemorar o 128 de São Miguel das Matas, a Câmara Falação do Solene, homenageia pessoas que de fato têm serviço prestado no nosso município. E é uma honra, uma honra para a gente estar participando mais uma vez dessa história, estar participando da análise, votação e concessão desses títulos. A gente está muito feliz por saber que hoje o nosso município faz uma festa bonita em comemoração aos seus 128 anos. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Um abração. Charles Bonfim, vereador de São Miguel das Matas, também acompanhando aqui a sessão especial da Câmara, 128 anos de história de São Miguel das Matas. A gente aguardando aqui alguns outros homenageados da manhã de hoje. E aí já a gente vai falar com outros cidadãos miguelenses que receberam o título na manhã de hoje. A gente vai bater um papo também com o doutor Alexandre ali também, com o João Roma também, da etapa federal também, que estiveram aqui presentes. E aí